Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff, seja bem-vindo a mais um videolog aqui no canal. Hoje vamos falar do termo DistroHop. Esse termo foi cunhado pela comunidade Linux, para a galera que usa alguma distribuição Linux. Eles criaram para pessoas que ficam pulando e pulando e pulando mais um pouco de distribuições aqui no Linux. Normalmente essas pessoas não se contentam com uma distribuição. Eles querem ter 30, 10, 30, 20, 5, 4 distribuições no mesmo HD. E acaba que as pessoas não têm um conhecimento, eles não têm uma base sólida de conhecimento no Linux em geral. Mas acabam sendo pessoas que têm conhecimentos bem fracos. São essas pessoas que vão lá que qualquer probleminha no sistema não sabe resolver, nem no próprio gerenciador de pacotes. Por exemplo, lá deu um erro no APT, a pessoa não vai saber resolver. E são pessoas que às vezes utilizam 6, 10 anos Linux, mas são pessoas que têm esse vício aí chamado DistroHop. Então esse termo, como eu falei, foi feito pela comunidade, para pessoas que ficam trocando e trocando de distribuições. Então é um mau hábito isso. Normalmente acontece com pessoas mais novatas no Linux, isso tende a ser de um ou dois anos que você está usando Linux ali, em alguma distribuição, e acaba que essa pessoa vai ficar trocando de distribuição. Usuários mais avançados tendem a não ter esse vício. Mas, como eu falei, pode acontecer de também ter esse vício, esse vício ruim. Então esse vício surge na pessoa pelo simples fato de ela não estar satisfeita com aquela distribuição. Por exemplo, ela está no Fedora e usa ali uma semana. Nem conhecer o sistema direito, porque uma semana não dá para conhecer um sistema. Mas está ali uma semana ou até um mês, que é pouco tempo, e acaba que não gostou de alguma coisinha e acaba trocando. E fica trocando, 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 e vai acabar aqui tendo um conhecimento nulo. Não vai ter conhecimento nenhum. As pessoas normalmente também se influenciam muito em interface gráfica. Não sabem que interface gráfica muda de uma coisa para outra. Isso não quer dizer que você... é sinônimo também de conhecimento. Conhecimento é o shell, onde é uma coisa universal, em todas as distribuições. Se tem shell, vai mudar um shell para o outro ali. Mas isso sim é uma base sólida de conhecimento no Linux, nos Nix em geral. Então você nunca vai achar uma distribuição que atenda totalmente ao seu gosto. O que você pode fazer é criar uma distribuição Linux, mas você nunca vai conseguir atender ao seu gosto totalmente. Sempre vai ter alguma coisinha que você não vai gostar, que você não vai curtir, vai ter um problema ali, um problema cá. Por exemplo, eu uso o Slackware há 12 anos, já esse ano, em 2020. Faz 12 anos que eu uso o Slackware. Não é um grande tempo, mas é um tempo já considerável. Tem coisas na distribuição que eu não curto. Por exemplo, a própria instalação, eu gostaria que fosse, por exemplo, que nem o ArtLinux. Eu acho uma instalação mais legal, para você interagir mais com o sistema. Como posso dizer, uma instalação mais personalizável. Eu acho o ArtLinux bem legal. Eu gostaria que fosse sim no Slackware também, mas infelizmente não é. Então, não é por causa disso que eu vou trocar o sistema, porque o resto do sistema me atende muito bem. Eu gosto de resolver as coisas. Então, é bem interessante esse ponto. Mas você nunca vai conseguir deixar uma distribuição que sirva como uma luva para você. É meio difícil isso acontecer. Você vai conseguir atender algumas necessidades, mas outras nem tanto. Então, eu venho com algumas dicas aqui para vocês também de como você pode se livrar desse mau hábito. Você ficar somente numa distribuição. A primeira coisa é você se forçar a utilizar somente a distribuição que você mais gostou. Nesse tempo que você veio aí testando as distribuições. Por exemplo, você gostou de Fedora, ou a Cadeneon, ou Ubuntu, ou Linux Mint, sei lá. Você gostou de alguma distribuição. Então, migre automaticamente para essa distribuição e se force a usar somente aquela distribuição. E somente também daquela família. Então, você pode migrar ali, por exemplo, do Fedora para o CentOS ou Red Hat, que são da mesma família. Só que não é legal você migrar para uma família totalmente diferente como o Debian. Não faça isso, que as coisas vão ser bem diferentes. Principalmente o gerenciador de pacotes. A gente sabe que influencia bastante. Então, as coisas vão ser bem diferentes. Então, não mude. Se quiser mudar ali, não está satisfeito, quer uma coisa mais estável. Está no Fedora, quer algo bem mais estável. Vai para o CentOS, por exemplo. Aprender a configurar servidor e fazer esse tipo de coisa. Então, migre no máximo de família ali. Mas não fique migrando de família para outra família. Outro ponto aqui é você ter somente uma distribuição no seu HD. Esse mau hábito aí vem também da galera que tem 30 distribuição no mesmo HD. Isso é totalmente errado. Tenha somente uma distribuição. Ah, eu trabalho com Ubuntu, por exemplo, e no Hobby é Slackware. Até vai. Até dá para tampar aí esse ponto. Mas tenha somente uma distribuição. Isso é o mais adequado de se fazer, tá? Então, desistale todas as distribuições que você tem no HD. E deixe somente uma. E use por muitos anos, que é outro ponto também que eu vou abordar. Que é no mínimo ficar com uma distribuição de 5 anos, tá? Com 5 anos ali você consegue conhecer de cabo a rabo a distribuição que você está usando. Conhecer muito bem a família, tá? Fica mais fácil, né? Você ficar trocando ali, por exemplo. Ah, eu quero trocar para um... Como eu falei, Fedora para o CentOS. Ou, sei lá, você está no Debian e quer botar um Ubuntu, um Linux Mint. São da mesma família, mudam alguma coisa. Mas você vai conseguir trocar ali de sistema da mesma família bem facilmente. Você não vai ficar tão perdido, tá? Então, com 5 anos, você já vai conseguir conhecer muito bem aquela família, né? Daquela distribuição, tá? E depois, você sinta-se livre para trocar de família, né? Para você conhecer outras famílias. Por exemplo, ah, eu uso o Debian aqui com a PT, o Ubuntu e o Linux Mint. Que é usar agora um DNF, por exemplo, lá do Fedora e família, tá? Aí você pode trocar aí depois de 5 anos, ok? Você vai ter conseguido mais experiência. Então, esse hábito, galera, tem muito por aí, tá? Você pode botar no Google aí. Tem muita gente querendo se livrar disso. É um vício, tá? Realmente é um vício. Então, se você tem esse vício, tente deixar o mais longe possível. Que é um mau vício. E, como eu falei, você acaba que não tendo conhecimento algum, né? Você não adianta, como eu falei, você usar 10 anos Linux, mas ficando trocando diariamente, semanalmente, mensalmente de distribuição. Você não vai conseguir ter um conhecimento sólido, tá? Você vai ser só mais um. E a gente não quer ser só mais um, né? A gente quer ser alguém, normalmente, que tenha um bom conhecimento, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Não esqueça os meus cursos e certificações que estão aí na descrição. E até o próximo vídeo log. Um abraço e fui!